A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, CEAP, tem desenvolvido políticas de reinserção social com pessoas privadas de liberdade em penitenciárias e unidades de detenção e reabilitação social em todo o Estado. Na Penitenciária Padrão Regional de Cajazeiras, por exemplo, destaca-se o projeto de reinserção social utilizando atividades esportivas e literárias. Uma partida de voleibol entre os reeducandos trouxe uma manhã de esporte e interação. Com presenças de diversas autoridades. O juiz da execução penal, Macário de Oliveira, falou da importância do projeto. O que nós vemos aqui no final agora de 2022 é justamente a coroação de um projeto que vem sendo desenvolvido durante um longo prazo pelo presídio aqui de Cajazeiras também em parceria com as outras casas prisionais da região, com a escola Ariano Soassuna e principalmente com os professores da escola de possibilitar aos internos um melhoramento da sua vida. Eles chegam aqui como pessoas sentenciadas, vêm cumprir uma pena que foi imposta pelo sistema judicial, mas isso não significa um fim, não significa que eles foram segregados definitivamente da sociedade. Na verdade, é esperado o retorno deles e é esperado também que esse tempo que eles passam segregados possa ser produtivo, possa servir justamente para eles se tornarem pessoas melhores. E o que nós vemos aqui nesse projeto desenvolvido é uma oportunidade que esses internos têm de voltarem ao convívio social de uma forma melhor, mais produtivos, mais capacitados para que não incorram novamente nos mesmos erros que os trouxeram para cá. Todos os reeducandos são matriculados na escola Ariano Soassuna, instituição responsável pela educação prisional no presídio padrão de Cajazeiras e nas cadeias de São José de Piranhas, Uiraúna e São João do Rio do Peixe. O diretor do presídio de Cajazeiras, Tales Almeida, falou da parceria. A gente, nas unidades prisionais do Estado, trabalha nesse processo de ressocialização, de tentar devolver esses apenados de uma forma melhor para a sociedade. E nesse processo existem diversos pilares. Eu acredito que a educação é o principal desses pilares. Então, desde 2017, a gente tem uma escola efetivamente funcionando dentro da unidade prisional, a escola Ariano Soassuna. Essa escola é responsável pela educação, não só no presídio de Cajazeiras, como na cadeia feminina, na cadeia de São João do Rio do Peixe, Uiraúna e São José de Piranhas. Então, hoje a gente teve aqui a oportunidade de que os professores apresentassem tudo o que eles realizaram durante esse ano, os resultados, os projetos que os presos participaram, os reeducantes, estão 260 presos dessa região, estão participando efetivamente dos trabalhos educacionais. A gente tem mais 100 presos participando do projeto de remissão de pena através da leitura, onde nós temos uma biblioteca na unidade prisional que funciona desde 2017. Então, o que a gente tem a dizer hoje sobre tudo isso é que a gente fica muito satisfeito. Os professores apresentaram diversos projetos que foram desenvolvidos pelos reeducandos durante o ano, como o projeto Música é Liberdade e o projeto de voleibol desenvolvido pelo professor de Educação Física, Frank Erick. Desde o início do ano, a gente trabalhou com os meus alunos aqui no presídio de Cajazeiras e também com São João do Rio do Peixe. Inclusive, nós temos aqui dois alunos da cadeia de São João do Rio do Peixe que vieram jogar aqui com a gente. E hoje é o fruto do trabalho árduo que a gente trabalhou com eles, a gente trabalhou os fundamentos do voleibol. Se vocês terem uma ideia, eles mal sabiam pegar uma bola e, decorrer do ano, a gente trabalhou os fundamentos do saque, bloqueio, ataque, manchete, toque. Tivemos esse final desse projeto devido à boa vontade e à colaboração dos alunos. Porque eles, sim, se dedicaram, a gente trabalha aqui sempre à tarde, no sol muito quente e hoje a gente está aí vendo o fruto que é esse jogo de voleibol. E a gente tem aí o pessoal da Justiça, que a gente convidou da imprensa e eu quero agradecer muito à TV Diário por ter vindo para cá com a gente.